Olá meus caros, o negócio é o seguinte, hoje eu vou fazer aqui um vídeo de improvisação porque na verdade não é um vídeo que eu estava planejando aqui, só que recentemente com essa minha investida em conteúdos da Black, algumas coisas começaram a surgir na minha cabeça aqui, porque a gente que é criador de conteúdo, a gente sempre, pelo menos eu a maioria da galera para para ler os comentários, tentar entender o que a galera está pensando como é que a galera está reagindo a certos tipos de opiniões e tudo mais, e eu tenho ficado um tanto quanto incomodado com muitas coisas que eu tenho lido da rapaziada falando de si mesmos, o profundo niilismo, e mano, não dá, eu quero trocar uma ideia com vocês hoje de coração aberto aqui, papo de brother mesmo, e é isso, mas antes de qualquer coisa eu sou o Felipe, e esse meus caros é o canal Sigmando, o Lobo Solitário, antes de tudo aí né, carnavalzão chegando, um brinde a vocês, já estou aqui na metade da minha serva, vamos começar, eu quero falar hoje para vocês na verdade, como que eu sugiro de coração que seja a melhor forma de vocês tomarem não só a Red, mas também a Black, sem ficarem malucos, entendeu, sem que isso afete a vida de vocês a um ponto em que gere, sabe, uma um baixo astral, uma espiral de depressão, olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês, certo dia eu estava, eu estava acordado né, não estava acordado, eu estava dormindo, só que eu acordei de madrugada por volta de umas 4 da manhã, e a minha caixa de, 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 do chat, a minha caixa de entrada né, do chat, do, do, do Instagram do canal, é, tinha uma solicitação de mensagem, era um camarada, e ele estava dizendo que tipo assim, estava muito depressivo, estava com, estava pensando em cancelar o próprio CPF, assim, para falar em termos um pouco mais compreensíveis, sem dar pinta aqui no YouTube para não ser cancelado, é, para não sofrer strike né. E, ele me disse que estava consumindo cara, conteúdo da Blackpill, obviamente, estava andando, andou tendo contato com essas questões de Sub5, de Norma e Shed, coisas que a gente tem falado aqui no canal, vocês sabem, e eu cara, eu, na hora, dei meu Instagram para ele, dei meu WhatsApp para ele, pedi para ele, para ele entrar em contato, a gente começou a trocar uma ideia, ficamos aí mais de uma hora trocando ideia aí né, e eu tinha que trabalhar né, na verdade, e mano, o cara não era um Sub5, ele era um cara que estava ali na nota 5 e tal, um cara empresário, tinha, ele tem a própria loja, é um cara que não está passando fome, não está passando necessidade, mas é um cara que por influência de conteúdos, vamos colocar assim, fatalistas da Blackpill né, acerca da aparência da galera, o camarada entrou numa de, sabe, de achar que tudo estava perdido, é, eu sei que existe essa questão do, 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 um certo aceleracionismo né, o cara como o Trunks aí vem, vem trazendo à tona, é, certos fatos da Blackpill para aqui para o Brasil, propondo né, essa, essa, essa compreensão dos caras acerca de como a aparência é importante, eu mesmo cara, acho que a aparência é importante tá, eu estou para fazer um vídeo em cima do livro Capital Erótico, que eu comecei a, a destrinchar aí, porque eu acredito, eu acredito mesmo cara, que o homem, não só pode, mas como ele deve, sabe, fortificar o seu capital erótico, a ponto de ele ter, gerar facilidade na vida né, isso vai muito além, sabe, do camarada querer desbloquear a atenção de mulher, isso abre portas para várias finalidades na sua vida, profissional, social, você vai ter uma vida muito mais fácil, as pessoas, elas tendem a respeitar pessoas com, com mais beleza tá, então, eu vou te, eu vou, eu vou aqui destrinchar cara, isso é totalmente improviso tá, porque eu realmente senti uma necessidade de gravar isso, porque não dá mano, eu já estou vendo muito cara falando a mesma coisa, caras que estão depressivos e pensando em fazer besteira na internet, entendeu, ou melhor, na sua própria vida, por causa dessas questões de conteúdo de Blackpill. Mano, olha só, quantos camaradas você conhece que são sheds, shed light, não importa qual tipo, qual categoria de shed, quantos sheds você conhece? Eu conheço dois tá, um é um amigo próximo da pista de skate, a gente dá rolê, é um cara, pô, sensacional mano, maluco faz luta, maluco pedala de speed, entendeu, maluco é a campa, maluco é sinistro cara, eu vou trazer ele aqui para a gente trocar uma ideia logo mais, e o que acontece, o outro eu conheci através do canal, ele que vem entrar em contato comigo também, vou marcar já com ele já para a gente fazer uma entrevista, trocar uma ideia e tudo mais. Esses caras são raros tá, a gente sempre fala que eles são raros, sobretudo em áreas pobres, tipo áreas de classe C, classe D. Olha só, eu quero que vocês entendam cara, que a vida de vocês não deve se basear na existência ou a inexistência de um shed na área onde você mora, e a vida de vocês não deve se basear, obviamente, na capacidade que vocês têm de atração, sabe, feminina. Eu sei, eu totalmente acredito que o homem tem uma necessidade até grande, sabe, da validação feminina. Já falei no outro vídeo, a gente deve sempre procurar dosar essa nossa ansiedade por interação com mulheres. Eu sou homem cara, eu sei como é que meu corpo reage quando eu estou perto de uma mulher bonita, quando eu tenho a possibilidade de estar na noite na vida aí, que eu sento para tomar uma cerveja com uma mulher, que eu estou próximo, sabe, daquela energia exalando, sabe, estrogênio mano, tô ligado. Isso é uma coisa que afeta o cara, a gente tem essa necessidade que ela pode e deve ser controlada, tá. Só que cara, a vida de vocês não é baseada só nisso meu irmão. Se vocês querem entender o que é realmente um fatalismo, eu tava falando hoje inclusive cara, num comentário com um camarada que veio com essa espiral aí de negatividade. Eu falei, irmão, quer uma ideia? Eu falei, para de consumir conteúdo Blackpill por um tempo e vai no hospital do câncer. Vai no hospital do câncer e vai lá, sabe, ver as pessoas que estão em fase terminal, sabe, na doença em fase terminal. Pessoas que provavelmente não vão estar aqui com a gente daqui a dois meses, mano. Pessoas que não vão estar com a gente daqui a dois meses ou menos. Imagina essas pessoas que de uma hora para outra elas estavam vivendo uma vida saudável, sabe, planejando seus futuros, acelerando, sabe, as suas necessidades e fazendo coisas que elas, sabe, fazendo dia a dia, coisas como você e eu, cara. Bebendo água, saindo, treinando, ou às vezes não treinando, mas trabalhando, se relacionando. De repente a pessoa começa a sentir uns sintomas estranhos, ela vai no hospital, descobre que tá com, sabe, um câncer severo. Aí, sabe, tratamento vai, tratamento vem, a pessoa descobre que é um tumor maligno e ela definitivamente começa a se degradar fisicamente a uma velocidade em que você percebe que aquilo é uma coisa muito séria, tá. E aquela pessoa começa, ela fica lá naquele hospital, começa a definhar, 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 até que o médico chega para a família e manda real, cara. Ó, essa pessoa aqui vai viver no máximo mais, sei lá, um mês, um mês e pouco, cara. Vocês conseguem imaginar como deve ser, sabe, desesperador para uma pessoa que até pouco tempo atrás estava vivendo uma vida normal, saudável, descobre que vai, sabe, partir dessa para melhor em alguns meses, sabe, não vai poder, sabe, ver tantas coisas nessa vida. Vocês acham que uma pessoa nessa situação, ela tá ligando se ela é feia, se ela é mediana, se ela é bonita? Você acha que essa pessoa, ela tá se importando se o cara mais bonito da, sabe, se for um cara nessa situação, você acha que ele se importa naquela situação que um cara mais bonito que ele gera atração genuína, enquanto 70, 80% da atração que ele gerou em mulher foi negociada, você acha que ele se importa com isso? Irmão, na beira do abismo, na beira do abismo, o que importa para aquele camarada é que ele queria viver, mano. Na beira do abismo, o que importa para aquele camarada é que ele queria levantar aquela cama ali e pegar uma baladinha à noite, pegar um barzinho aí e sentar tomar uma cerveja, como todo mundo tá fazendo no lado de fora, enquanto ele tá ali contando os minutos, sabe, que ainda restam, cara. Aquele camarada ali não vai mais sair dali, sabe, quando ele sair, ele já não vai mais sair com vida nem consciência, sabe, não vai estar com a consciência da vida, vai sair só dali, sabe, um corpo pronto para ser enterrado, mano. Aí eu vejo os camaradas, sabe, pensando em fazer besteira, porque descobriu, sabe, que, ah, na hierarquia social, cara, é uma nota 4, entendeu? Hoje em dia, com tanto procedimento estético, a pessoa fala, ah, mas é, Felipe, mas é caro, eu sei que é caro, irmão. Mas se você, se aquilo, se um procedimento estético para mudar alguma coisa que te incomoda na aparência, que vai melhorar o seu capital erótico, vale a pena, cara. Se você sempre, definitivamente, cara, você com dinheiro, você vai entrar no financiamento para comprar um carro que custa 70 mil. Então por que você, às vezes, não entrar no financiamento aí para pagar um tratamento estético que custa 10, 15 mil, ou 20? Se vai mudar a sua vida para melhor a sua autoestima? Cara, vamos falar de capital erótico aqui bem rápido. Mulheres usam o poder do capital erótico há muito tempo. Você vai numa loja de calçados, as mulheres são o quê? São bonitas. Elas exploram isso, cara. É unha de acrigel, é cílio postiço, é prótese de silicone. Entendeu? Academia, é tratamento capilar. Mano, é tanta coisa que você, a gente está cansado de falar aqui que tem muita mina que é sub-five aí, cara, que a mina começa a trabalhar na própria aparência, daqui a pouco ela vira nota 6, nota 7. E começa aí a desbloquear a atenção de tanto cara que ela vira uma mina metida, escrota na internet, mas, sabe, mudou a vida dela. Então, irmão, quem quiser chamar isso aqui de copy, que chama, tá? Não tem problema. O meu ponto é o seguinte, cara, tem camarada que está, sabe, despirocando com essa questão da Black Pill, mano. Tem camarada que está pensando em fazer besteira porque acha que a vida é do sub-five e não tem mais jeito. Isso é um absurdo, cara. É um absurdo porque eu cresci, sabe, vendo todas as pessoas sub-five se relacionando. Eu não quero saber se em casa a mulher tinha a mesma atração pelo cara que ela teria por um Shed. Irmão, a espécie veio se perpetuando da forma que ela se perpetuou, que as pessoas se relacionam. Eu tenho certeza que no passado nenhum ancestral nosso estava ligando se o concorrente dele que queria roubar a fêmea dele era um Shed. Eu sei que em termos sociais a gente evoluiu, a gente tem a desgraça da consciência e de pensar e de poder, sabe, tomar decisões e ser afetado por elas. Só que eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. A vida é muito para além dessa questão, sabe, de se envolver com mulher, mano. A vida é muito rica para você ficar trancafiado no seu quarto pensando em fazer besteira porque porque você aí no momento não gera ação genuína, tá? E é isso, meus caros. Eu vou tomar mais um pouco da minha cerveja, tá? Vou editar esse vídeo aqui e é isso, cara. Eu vejo vocês na próxima, tá? Fiquem, por favor, na mais perfeita ordem, por favor, na mais santa paz, assim como já dizia o Toquinho e o nosso poeta que descansa em paz, Vinícius de Moraes. Fui.